O novo Cobalt chegou para surpreender. Só mesmo o sedã mais espaçoso da categoria. O primeiro com tecnologia OnStar e a nova geração do MyLink poderia oferecer a melhor condição de pagamento. É o plano Chevrolet do seu jeito. Você escolhe até três parcelas e quem paga é a própria Chevrolet. É isso mesmo. E isso é que é surpreender. Três parcelas por conta da Chevrolet. Uma condição assim só o novo Chevrolet Cobalt tem. Aproveite. Chevrolet. Find new roads.